O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como são lindas, irmãos, essas leituras dessa festa que não é que a igreja interrompe o tempo do advento, hoje seria o segundo domingo do tempo do advento. E teriam outras leituras. Mas como essa solenidade mariana, uma das mais importantes festas de Maria, está nesse tempo, ela tem a precedência sobre o domingo do advento. tamanha a sua importância. Aliás, o mês de dezembro é quase que mais o mês de Maria do que maio, porque Maria é uma das figuras dominantes do tempo do advento. Muito discreta, mas permanente. Aliás, a figura do advento é uma mulher grávida. Maria ficou grávida depois desse anúncio. Essa é a imagem do advento. Um tempo de espera. A mulher grávida espera dar à luz aquele filho. Pois bem, Maria, pelo anúncio do anjo, Gabriel, crendo nesse anúncio, consentindo que Deus se servisse dela para que entrasse no mundo salvador, Maria fica grávida por obra do Espírito Santo. irmãos, a igreja não por acaso coloca essa primeira leitura que é um contraste muito importante e muito bonito com esse evangelho da anunciação. Essa página brilhante que São Lucas colocou. Porque aqui tudo começou. O mistério que nós vamos celebrar no Natal, já tem o presépio ali, montado, esperando o menino Jesus, isso que nós vamos celebrar no Natal, a encarnação do Filho de Deus, feito homem, no seio da Virgem Maria, começou aqui. Aqui Maria engravidou pelo anúncio do anjo. Aqui era um anjo bom, Gabriel, um arcanjo, anunciador das grandes coisas. Lá na primeira leitura, Adão e Eva também receberam um anúncio de um anjo mau. A serpente era a imagem de Lúcifer, um anjo que se perverteu, criado bom por Deus por Deus, mas livre, um anjo que quis ser Deus e se tornou pervertido e pervertedor, pai da mentira e ele engana a Eva, né, dizendo, é verdade que Deus proibiu vocês comerem de todas as árvores do jardim? Eva falou, de jeito nenhum, podemos comer de tudo, menos de uma, que Deus disse que no dia que nós comêssemos, morreríamos, ele nos ama, não quer que a gente morra, ele nos proibiu dessa, todas as outras nós podemos comer, e esse anjo astuto, mentiroso, enganou a Eva e o Adão, dizendo, não, vocês não vão morrer, pelo contrário, vocês vão ser como deuses, conhecedores do bem e do mal, Deus não falou a verdade para vocês, Deus não te ama, essa é a mentira do demônio, desobedeça a Deus, seja Deus de você mesmo, faça a tua vida por tua conta, pois bem irmãos, aqui fala, depois que Adão comeu do fruto da árvore, a Eva comeu, deu para o Adão, ele comeu, e experimentaram que estavam nus, vazios, aquela nudez física, da qual eles se envergonhavam depois do pecado, antes não, antes tudo era bom, tudo era bonito, tudo era santo, depois do pecado, entra o veneno da morte, e Deus pergunta, onde estás, todo dia Deus passava no jardim, para encontrar com Adão, dialogava com ele, era amigo, e Adão responde, ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi, o pecado, essa desgraça, que faz com que o homem, eu e você, nos escondamos de Deus, vejamos Deus com maus olhos, a raiz do pecado é essa, pensar mal de Deus, como é que o demônio consegue nos convencer, e convencer a humanidade disso? E aqui irmãos, aparece, quando Deus pergunta, Adão, você comeu do fruto que eu te proibi de comer, o que que o Adão faz? Acusa a sua mulher, a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto e eu comi, põe a culpa na Eva, a Eva põe a culpa na serpente, a serpente coitada, não tinha mais ninguém para culpar, acabou levando a pior, mas, o fato irmãos, é que, olha o contraste, e apesar do pecado deles, Deus faz uma promessa, fala para a serpente, eu entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, essa mulher, na qual Deus vai colocar inimizade, em relação a serpente, não é a Eva, é Maria, é a Imaculada Conceição, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, Maria, e a sua descendência, que é Cristo, vai esmagar a cabeça da serpente, vai destruir, no coração nosso, de todos os homens, essa mentira, de que Deus não me ama, e sabe como é que Cristo destruiu essa mentira? Quando todos nós, culpávamos os outros, dos nossos males, não assumíamos a culpa, o filho da mulher, o único inocente e santo, carregou sobre si, os nossos pecados, ninguém tem culpa, todo mundo é santo, eu pago a culpa de vocês, e ele morreu no meu lugar, por causa da minha desobediência, do meu orgulho, da minha luxúria, da minha violência, da minha avareza, ele morreu, se isso não é amor, eu não sei o que é amor, o fato irmãos, é que a descendência da mulher, Jesus, o filho de Maria, e filho de Deus, na carne humana, essa carne que foi enganada, que foi tapeada, e que experimentou a maldição e a morte, nessa carne, Cristo nos salvou, nos libertou, morrendo e ressuscitando, por isso que aqui termina a leitura dizendo, Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes, se você lê Eva de trás para frente, o que que aparece? Ave, a nova Eva Maria, Ave Maria, alegra-te Maria, cheia de graça, disse o anjo Gabriel, alegra-te cheia de graça, o Papa Bento diz, que esse é o título, é o nome mais bonito de Maria, cheia de graça, repleta de amor, cheia, totalmente plena do amor de Deus, por isso que Maria, desde sempre, para sempre, é a amada, e a obediência de Maria, anulou a desobediência da Eva, se pela Eva, entrou a morte no mundo, pela obediência de Maria, entrou a vida, entrou a salvação, entrou Jesus Cristo, irmãos, e olha só, as leituras são lindas, porque a segunda, a segunda leitura, é um hino de ação de graças, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou, com toda sorte de bênção no Espírito, ou seja, Adão e Eva tinham sido, por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada, a terra foram expulsos do paraíso, e a terra produziu espinhos e abrolhos, pois bem, por Cristo, o paraíso é de novo aberto, para nós, para os homens, e Cristo, aqueles espinhos, fruto do nosso pecado, Cristo deixou que fossem cravados na sua cabeça, santa, para que nós fossemos perdoados, em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos, aqui fala irrepreensíveis, mas o termo em grego, santos e imaculados, sob o seu olhar no amor, ou seja, aquilo que Deus realizou em Maria, é aquilo que Deus quer realizar em nós, em você e em mim, Maria, em vista da sua missão, de ser a mãe do Salvador, foi preservada do pecado original, antecipadamente, mas Maria também foi salva, por Cristo, mas nós, que não somos imaculados, somos muito imaculados, somos chamados em Cristo, a sermos santos e imaculados, diante dEle, no amor, irmãos, e o santo não é o impecável, o santo é o pecador perdoado, por isso que nessa semana, nós teremos essa graça na nossa paróquia e nas paróquias vizinhas, para aqueles que quiserem, aqueles que reconhecem as suas máculas, as suas faltas de amor, de confiança em Deus, de egoísmo, de tudo, poderem, confessando seus pecados, receberem o perdão, deixarem que o sangue de Cristo, nos torne santos e imaculados, de graça, de graça, ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, imagine irmãos, filhos de Deus, Jesus era o único filho legítimo, unigênito do Pai, único, por natureza, ele, Deus, nos amou tanto, que enviando o seu filho, aqueles que creram nele, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, o direito, de se tornarem filhos de Deus, ser filho de Deus significa, ser, sentir-se amado, profundamente, para que nos tornemos louvor da sua glória, da glória, da sua graça, Santa Elisabete da Trindade, quando leu esse trecho da carta aos Efésios, falou, descobri quem eu sou, para que Deus me criou, para ser louvor da sua glória, ela se chamava louvor da glória, de vez em quando assinava alguma correspondência, dizendo, louvor da glória, ela descobriu nisso, o que ela, o que Deus tinha chamado para ser, irmãos, esse evangelho é maravilhoso, não é? Porque, o anjo, esse anjo bom, entra na casa, de, aqui fala, o anjo entrou onde ela estava, eu te pergunto hoje, onde é que você está? Em que situação você se encontra hoje? de sofrimento, de apreensão, de angústia, de medo, de alegria, hoje, o anjo Gabriel, entra onde você está, e te traz essa, a maior, a mais excelente, notícia, que alguém, pode receber, nessa terra, o Senhor diz para você, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, e você pode dizer, mas como? Comigo? Maria, também perguntou, como é que vai ser isso? Porque ele falou, olha, não tenhas medo, Maria, você encontrou graça diante de Deus, e, vai, eis que você vai conceber, e dar à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, ele será chamado grande, filho do Altíssimo, seu reino não terá fim, não é? Uma promessa, de uma grandiosidade, de uma glória, seu reino não terá fim, ele vai assumir, o reino do seu pai Davi, não é? Agora, vocês imaginam, diante dessa promessa, tão grandiosa, não é? E, de repente, Maria, está lá, aos pés da cruz, com o seu filho, rejeitado pelo povo, pelas autoridades, abandonado por todos, retalhado, chicoteado, não é? Coroado de espinhos, crucificado, morrendo como um bandido, e essa promessa, onde é que foi parar? Imaginem, como Maria foi tentada, a dizer, era tudo balela, aquilo que o anjo, me falou, não era nada verdade, olha onde é que ele foi parar, não irmãos, Maria não duvidou, três dias depois, Maria, encontrou seu filho, ressuscitado, hoje eu estava rezando, o terço, vindo de Nuporanga, para cá, mistérios, gozosos, não é? E, quando, primeiro mistério, Cristo ressuscitou, a ressurreição de Jesus, e eu lembrei, daquela frase, do Apocalipse, logo no primeiro capítulo, em que Cristo fala, estive morto, mas agora, estou vivo, e tenho, as chaves, da morada, dos mortos, Deus, Deus me iluminou, de pensar, meu Jesus, e esse, que tem a chave, da morada, dos mortos, é o meu salvador, é meu amigo, ele me ama, ele deu a vida por mim, quer dizer, que eu posso ter a confiança, de que como ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também, ele tem a chave, imagina se ele vai me deixar, na morte, se ele me ama, e deu a vida por mim, irmãos, essa é a mensagem, fundamental, do cristianismo, a igreja, existe, para levar, aos homens, essa mensagem, você não morre, Cristo, te dá a vida eterna, toda a ganância, do mundo, corrupção, droga, pornografia, tudo isso irmãos, essa coisa, de doido, que a gente vê, sabe o que está por trás, de tudo isso? Medo, da morte, essas pessoas, estão mortas, espiritualmente, como Adão, fugindo de Deus, e pensando, que vão ter vida, no dinheiro, ficando ricas, com poder, dominando, e gozando, de tudo, nesse mundo, essas pessoas, todas, estão fadadas, a morte, se elas soubessem, que a vida, está em outro lugar, que a vida, está em uma pessoa, que a vida, está, em Cristo, no filho de Maria, elas viveriam, não seriam injustas, elas, essa serpente, seria esmagada, no seu coração, e elas poderiam, amar, poderiam ser justas, poderiam, não, não matar as pessoas, não roubar, não viver, na ambição, estariam livres, de tudo isso, pois bem irmãos, hoje Deus, nos visita, espero que nós, acreditemos, porque Maria, acreditou, e eu, li uma coisa, bonita, que eu nunca tinha, imaginado, Maria, quando, ela, pergunta, não é uma bobinha, né, como é que vai ser isso, se eu não conheço o homem, não estou casada ainda, como é que eu vou ter um filho, e o anjo fala, não temas Maria, o Espírito Santo, vai pousar sobre você, por isso, ele vai ser chamado, o filho do Altíssimo, quando Maria percebe, que não é ela que vai fazer, nem São José, mas que é obra do Espírito Santo, e que Deus estava, pedindo licença, para entrar no mundo, através dela, do seu corpo, ela, e ainda, o anjo ainda deu uma dica, a tua prima, que é tida como estéreo, está já no sexto mês, de gravidez, porque para Deus, nada é impossível, e Maria vai correndo, para a Incarem, 140 quilômetros, vai visitar a sua prima, e vê, o sinal, que Deus tinha dado para ela, e ela, grávida já de Cristo, entra na casa de Isabel, quando ela saúda a sua prima, João Batista, pula de alegria, no ventre de Isabel, Maria já estava, carregando Cristo, microscópico, mas era Cristo, pois bem, mas quando ela diz para o anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, esse faça-se em mim, não é um faça-se resignado, de quem diz, não tem outro jeito, não é, está bom, aceito, não, dizem os teólogos, que o tempo do verbo aqui, é um, denota desejo, denota alegria, Maria, consente com desejo, faça-se em mim, segundo a tua palavra, eu sou a serva do Senhor, não sou a patroa, aquela que manda, eu sou a serva, eu quero estar a serviço do Senhor, quando ela, dá o seu sim, ela fica grávida, pelo Espírito Santo, quando você, e eu, dizemos, sim, a Deus, nós ficamos, grávidos, pelo Espírito Santo, Cristo, começa a nascer, em nós, esse homem, que confia, esse homem humilde, esse homem, que tem a vida eterna, esse filho amado, do Pai, começa a crescer, dentro de nós, a fé, é uma gestação, tá bom irmãos, então, alegremos-nos, bendigamos o Senhor, e cada vez, que a gente celebra a Eucaristia, o Padre, a transsubstanciação, a consagração, daquele pão e vinho, no corpo e sangue de Cristo, começa, quando o Padre, faz a chamada, epíclese, invoca, sobre as oferendas, o Espírito Santo, e ali, começa, a mudança, depois das palavras, da consagração, aquele pedacinho de pão, a hóstia, é trigo e água, se torna, o corpo de Cristo, e aquele pouco de vinho, se torna, o sangue de Cristo, e você e eu, recebemos, esse Cristo, que nasceu de Maria, se faz carne, se faz corpo, na Eucaristia, e Ele, vive dentro de você, por isso que, os santos padres, são, Inácio de, Antioquia, que morreu Marte, segundo século, Ele, diz, que a Eucaristia, é o antídoto, contra a morte, é o remédio, da imortalidade, nós temos irmãos, de graça, quem come o meu corpo, e bebe o meu sangue, viverá, eternamente, Puxa vida, ter essa certeza, quanto vale, quem poderia pagar, tamanho benefício, ficar livre, do medo da morte, então irmãos, vamos, professar a nossa fé, continuando, a nossa celebração, creio, em Deus Pai, todo poderoso, e a dor, do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único, filho nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder, do Espírito Santo, nasceu, da Virgem Maria, padeceu, sob, Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, e sepultado, desceu, a mansão, dos mortos, ressuscitou, ao terceiro dia, subiu, aos céus, e está, sentado, à direita, de Deus Pai, todo poderoso, de onde, há de vir, a julgar, os vivos, e os mortos, creio, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão, dos santos, na remissão, dos pecados, na ressurreição, da carne, na vida eterna, amém. Olá a você, aqui do Jardim Lima, e de toda a Franca, eu estou aqui, naquela que será, as futuras, instalações, dessa igreja maravilhosa, dedicada, a Papa João Paulo II, eu pessoalmente, o conheci, pude participar, de duas jornadas, com esse Papa, e para mim, é sem dúvida alguma, o santo, do tempo moderno, o santo, do nosso tempo, portanto, ter uma igreja, dedicada, a João Paulo II, é um privilégio, para você, aqui do Jardim Lima, eu estou aqui, para pedir, para pedir, para que você, continue, fazendo, o seu melhor, na construção, olha, você está precisando, de areia, de terra, de cimento, de tijolos, enfim, de ferros, essa construção, passa por você, essa construção, é a sua doação, imagine, o dia que vocês todos, estiverem aqui, rezando, mais de 300 pessoas, sentadas, devidamente, confortavelmente, estarão lá, rezando, então, você, pode fazer, com que esse sonho, se torne realidade, colabore, aqui estão, as formas, para que você, possa fazer, essa colaboração, e desde já, muito obrigado, do lado, seja nosso Senhor, Jesus Cristo, obrigado, amém, 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 Legenda Adriana Zanotto